Tendo explicado o objetivo do evento Encontros com Tecnologia, que o tema inspirador, instigador de hoje é Cidades Inteligentes, uma palestra feita pelo Thelmo Lustoso, que foi diretor do clube, que foi participar da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal e que está professor na Unicamp neste tema, nessa disciplina e em outras tantas. É um engenheiro telecom muito experiente que vai nos brindar com questões interessantes sobre isso, a conexão desse assunto com a revisão de planos diretores das cidades, com a qualidade de vida, desenvolvimento sustentável. Como é um evento de networking, vão para os pequenos grupos, têm um relato de cada um, vocês escolham um relator voluntariamente, voltam para o plenário e, nessa volta para o plenário, todos vocês vão poder compartilhar do conhecimento que cada um de vocês aporta. Eu, pessoalmente, hoje vou pedir desculpas, já avisei ao Thelmo, vou passar a coordenação para o Zé Eduardo e para o César Drucker, que são dois coordenadores desse projeto, que são também... Eu sou conselheira vitalícia, eles são diretores do Clube de Engenharia, um diretor técnico e o outro diretor cultural, porque hoje, em particular, é aniversário da minha neta. E eu estou aqui ajudando e participando do aniversário dela, não vou poder ficar. Já avisei ao Thelmo que vou assistir a posteriori e vou conversar com ele depois. Então, peço desculpas aos convidados, deixo-os em boas mãos, porque os dois diretores vão acolher vocês muito bem. Thelmo, a palavra é sua, por favor, complete a sua apresentação. E, desde já, muito obrigada a todos que vieram e que estão aqui conosco, e, em especial, ao Thelmo. Minhas desculpas por não acompanhá-los até o final no episódio de hoje. E até o próximo, em setembro, que a gente vai tratar de BNDES Garagem, como é que ele incentiva o empreendedorismo. Então, bye-bye, Ney, obrigadíssima pela sua presença. Está bom? Beijo grande. E os outros amigos que estão aí, que eu não consigo ver quem estão, porque no celular eu não consigo ver. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, Fátima. Tchau, Fátima. Assumam a coordenação, por favor. Thelmo, a palavra é sua e vamos, então, apreciar. Eu não tenho muito o que falar, porque já vou falar aí pela apresentação, só quero dizer que a Fátima exagerou aí nos elogios, e que a minha responsabilidade aumentou, porque ela me elogiou tanto que a minha responsabilidade aumentou muito. mas é isso aí. Nós estamos aí para participar, para ajudar. Eu fiquei afastado do clube esse tempo, atuou há sete anos aqui na Unicamp. E, enfim, agora, de forma online, me facilitou voltar a participar do clube. E, para mim, é um grande prazer, porque estou no clube desde 1968 como sócio estudante. Então, é um lugar que sempre me deu muito prazer de participar diante de vários acontecimentos no nosso país nesse período aí, em que nós vivemos várias dificuldades políticas. Enfim, então, para mim, é um grande prazer voltar a poder participar do clube de engenharia naquilo que eu puder ajudar. Eu estou pronto aí, que agora ficou um negócio meio inesorável, né? A internet não nos permite a desculpa de que eu não posso ir na reunião. Então, vamos lá. Pode começar? Pode, doutor Telmo, pode começar. Então, vamos lá. Entrou? Ainda não. Não? Não. Não. Está faltando o quê? Não. Agora sim, agora entrou. Agora sim, agora entrou. Espera aí, falta... Coloca como apresentação. Sim. Entrou? Entrou. Entrou. Agora está visível. Está normal, né? É. Eu não vou perder tempo com esses itens aí, que... Vou direto à figura. Essa figura é da União Internacional de Telecomunicações, a figura oficial, vamos assim dizer. Para quem não sabe, a UIT é um órgão da ONU. Então... Doutor Telmo, ficou sem microfone. Apertou aí. Ativou. Voltou o som? Voltou, senhor. Então, é uma figura oficial da UIT, a União Internacional de Telecomunicações, que é um órgão da ONU. E essa figura resume, mais ou menos, o que é um projeto, um estudo sobre smart city, que cidades inteligentes. Quer dizer, nesse círculo externo, no primeiro nível, aí, mostra a interação de um projeto de cidade inteligente com o programa de desenvolvimento urbano de uma cidade. Quer dizer, o plano diretor. Quer dizer, essa figura é muito importante, que ele mostra o vínculo que um projeto, um estudo de cidade inteligente, ele tem que estar coerente com o plano diretor. E esse é um dos problemas que tem acontecido em muitas cidades, está entendendo? As prefeituras, às vezes, caminham numa direção de implantar um projeto de cidade inteligente sem olhar o plano diretor. E aí fica um negócio meio capenga, fica um negócio que, às vezes, beneficia certos setores da cidade em detrimento de outros. Depois, aqui, nessa parte, aqui, são os indicadores. A parte do plano diretor, você tem que ter indicadores de cada área para controlar como isso está caminhando, em termos de implantação. Porque, às vezes, tem um plano diretor muito bonitinho, mas que não acontece nada, fica no papel. Aqui, nesse miolo, então, que é a tecnologia da informação e comunicação, é que entra propriamente na estrutura física de uma cidade inteligente. E aqui, no círculo menor, mais interior, são os sensores, são os equipamentos, são as câmeras que vão ser instaladas nas ruas, enfim, a iluminação pública. Hoje, você tem iluminação pública inteligente, quer dizer, que tenha relação com um centro de operação onde você pode visualizar e controlar a cidade. Então, essa é uma figura, em resumo, o que deve ser um projeto de smart city, de cidade inteligente. Não é uma coisa desconexa do plano diretor da cidade. Não deve ser, pelo menos. O que houve aqui que ele não caminhou? O que houve aqui que ele não caminhou? Espera aí que deu um zebra aqui. Vamos aqui na parte de... Estão vendo? Estamos. Alô? Estamos vendo. Tá. Então, a primeira coisa que eu queria colocar para vocês é a questão de definições. Mas, pelas definições, a gente já vê que há pontos de vistas diferentes na ideia do que é uma cidade inteligente. Inclusive, isso começou muito mais com uma visão das grandes empresas, das empresas de high-tech, de alta tecnologia, vislumbrando o mercado, que realmente é um grande mercado. Só no Brasil são mais de 5 mil cidades. Então, essa é uma visão mais de empresa, não uma visão pública, uma visão da área pública mesmo de uma cidade. As empresas no interesse de vender sistemas para as cidades. Nós vamos ver que isso leva à implantação de sistemas de forma descoordenada. E aqui, por exemplo, nesse caso, é uma visão mais econômica. E aquela história de que você desenvolvendo economicamente, ao mesmo tempo, aumenta a qualidade de vida dos habitantes. Quer dizer, é aquela história de que o bolo tem que crescer para depois dividir. E a gente sabe que isso não é verdade. O bolo cresce e normalmente não se divide. Aqui é a opinião de um engenheiro da IBM, que aí ele realça a parte tecnológica de uma cidade inteligente. Reconhece uma smart city como uma cidade que conecta suas estruturas físicas, tecnológicas, sociais e empresariais. Estão vendo? Está realçando a questão da conectividade, da infraestrutura. É como se começassem lá, naquela figura que mostrei anteriormente, já pela estrutura. Quer dizer, implantar uma infraestrutura de tecnologia da comunicação e informação antes de ver realmente qual é a demanda da cidade. E, em contraposição a isso, o professor Álvaro de Oliveira, que era um cientista português, que eu até tive a oportunidade de conhecê-lo em 2015, num evento de Smart City, promovido pela Vivo, em São Paulo, e ele faleceu no ano passado. Ele, então, em contraposição a isso, criou o termo Human Smart City. Ele foi o primeiro a se colocar de uma forma contrária a essa tendência puramente tecnológica. E ele fez um trabalho brilhante, tanto em Portugal, quanto no Brasil, e em outros países, de enfatizar que, em primeiro lugar, nós temos que ouvir a população, quer dizer, os indivíduos. Ele fazia reuniões em bairro, lá em Lisboa, em vários lugares que ele fazia, enfatizando a necessidade, em primeiro lugar, de saber qual é a demanda da cidade. Muitas vezes nós implantamos uma obra para a cidade sem ouvir a população, sem verificar se aquilo é realmente a prioridade da população. Esse aqui é um livro muito importante, que eu consegui, em uma das minhas pesquisas, identificar, que ele faz exatamente esse questionamento do... Vamos ler aqui. A Smart City, essa grife que se tornou a cidade repleta de serviços de empresas Big Tech, se mostrou muito mais funcional, otimizada e controlada do que participativo. Realçando a crítica dele, realçando a questão tecnológica acima da participação. para retomar o controle sobre tecnologias, dados e infraestrutura, é imprescindível para a gestão cooperativa da cidade inteligente do futuro, democrático e inclusivo. Quer dizer, ele faz uma crítica muito séria, é um livro muito interessante, que todos que tiverem interesse nesse tema devem procurar ler. Ele faz uma crítica a essa supervalorização da tecnologia em detrimento de uma estrutura democrática, inclusiva, participativa. Nós estamos vivendo isso já na prática com as redes sociais. Hoje, nós temos redes sociais que têm informações sobre nós, sobre todos nós, muito mais que o próprio governo. Isso é um problema do WhatsApp, do Google, todos esses, Facebook. Isso é uma contestação a nível internacional. Está acontecendo que as redes sociais estão se tornando entidades superpoderosas. Muitas das vezes, até assumindo a posição pública, por exemplo, da justiça, de criar uma censura sobre determinadas pessoas, sobre determinados textos. Quer dizer, esse é um problema real que nós estamos vivendo, que está sendo discutido a nível mundial. O poder que estão tendo essas big tech, essas empresas de alta tecnologia, sobre cada um de nós. São fatos que estão sendo noticiados diariamente nos jornais, nas televisões, e não preciso nem entrar em mais detalhes. Isso aqui é uma definição também que eu achei muito interessante. A tecnologia é um suporte. O centro deve ser o cidadão, o protagonista das escolhas, e não apenas o destinatário do desenvolvimento tecnológico. O conceito de cidade da sabedoria corresponde à civitas, dos latinos, que é a cidade das almas, dos habitantes, em oposição à urbis, a cidade das pedras e das estruturas. Achei muito interessante esse artigo, que me chamou a atenção, que a gente, na realidade, as cidades, há muito tempo, estão sendo construídas muito mais para os veículos, para os automóveis, para facilitar a vida dos veículos em geral, e também de grandes obras, às vezes de viadutos e avenidas, mas sempre com aquela preocupação do trânsito. A gente foi engolido por esse conceito de uma cidade que é mais para os carros, para os automóveis e para as grandes obras de infraestrutura, do que para o ser humano, propriamente dito. E agora que está se revertendo, está se questionando essas coisas, estão surgindo ruas de pedestres, ruas para ciclovia, enfim. Quer dizer, agora está se questionando isso, mas a gente se acostumou, mesmo nós, enquanto cidadãos, a cobrar muito por obras que facilitam o trânsito dos carros, não facilitam a vida do ser humano. Esse aqui eu nem vou entrar em detalhes, é um livro que o Muniz Sodré lançou agora, recentemente, acho que foi no dia 9 de junho, até aqui, e eu não li ainda o livro, mas pela sinopse eu entendi que ele faz exatamente essa crítica do que estou falando, das empresas, da tecnologia, assumir até funções públicas, de julgar se uma pessoa deve ou não ser censurada. Por exemplo, isso aí está acontecendo muito. Na Confederação Nacional de Municípios, que é também uma referência boa para quem quer estudar esse assunto, eles dizem o seguinte, o conceito de cidade inteligente é algo em constante evolução, mas é possível evoluir de cidade inteligente para município inteligente. Isso também é muito interessante, porque a gente está falando muito em cidade inteligente, mas a cidade não é só a cidade, não é o centro da cidade. O município, geralmente, tem muito mais uma área rural do que propriamente da área central da cidade. considerando a perspectiva territorial do conceito, ampliando as fronteiras para além da área urbana, abrangendo também a área rural. O conceito de municípios inteligentes também será expandido aqui para além de ferramentas tecnológicas, já que a essência deve considerar de forma primordial dois tópicos, humano e sustentável. Isso daí eu vou ter aqui o endereço, quem estiver interessado, é um outro setor que está discutindo esse assunto com muita propriedade, que vale a pena acompanhar. Outra coisa aqui, a lei geral das antenas, isso é uma outra polêmica que está acontecendo aí, por quê? Porque a lei geral de telecomunicações é uma lei federal, e quem está realmente... quem tem a ação, a administração, é o Ministério das Comunicações, a Anatel e tudo mais. mas, ao mesmo tempo, vamos ver aqui, pela Constituição, o planejamento e o controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Pela Constituição Federal, quem tem o poder sobre o planejamento e o controle do uso do solo urbano é a cidade, é o município. Então, o que tem acontecido? Por pressão das empresas de telecomunicações, eles querem, às vezes, colocar a antena em qualquer lugar. Acham que a prefeitura não tem que se envolver com isso. Isso é inaceitável. Tem havido uma reação muito grande dos prefeitos, das prefeituras, que nada diz. O uso do solo pela Constituição é a atribuição do município. Isso pela Constituição. Então, os prefeitos não podem abrir mão desse poder. E aí temos vários exemplos. Brasília, o plano piloto. Plano piloto, você não pode chegar e botar antena em qualquer lugar lá em Brasília. Uma cidade como Ouro Preto, uma cidade histórica, você vai deixar de descaracterizar o sujeito que quiser botar lá uma antena lá do lado do Cristo Redentor. Eu não vou permitir isso. Então, essa liberdade que as empresas de telecomunicações estão querendo, não pode ser. Está entendendo? As prefeituras têm que avaliar realmente aonde vai e pode ou não pode se colocar uma antena. Apesar de que ela também, enquanto município, não pode legislar sobre a área de telecomunicações. E esse problema vai se agravar agora com 5G. Conforme vocês viram aí na palestra, do Patusco, o 5G vai exigir muito mais, um número muito maior de antenas. Então, esse problema, esse conflito vai aumentar. Esse artigo aqui, sobre isso que eu falei agora da Lei das Antenas, esse artigo aqui é muito interessante. Quer dizer, não é um artigo completo, eu botei o endereço aqui, para quem quiser depois ler com mais atenção, mas só um pedaço. Na maior metrópole da América Latina, o abismo digital é uma realidade geograficamente, economicamente, socialmente identificado. Ele acontece especialmente nas periferias. Um estudo da Fundação Estadual de Análise de Dados apontou um dado dramático. Em 2019, 7,5 milhões de pessoas declararam nunca terem acessado a internet. O número corresponde a 20% dos paulistas, moradores de áreas de alta vulnerabilidade social. não bastassem todos os aspectos que agravam a desigualdade social dos cidadãos que moram nestes grandes conglomerados complicionais, a falta de conectividade contribui ainda mais para a exclusão destes indivíduos, colocando-os à margem do mundo digital e do acesso à informação. É só observar o que aconteceu com os alunos da rede pública de ensino que ficaram meses sem estudar porque não conseguiram se conectar às aulas online. Quer dizer, muitas das vezes, há uma pressão para novas antenas para atender áreas rentáveis, áreas de grande movimento comercial, bancário, o que for. E essas comunidades ficam sem atenção, sem um serviço decente a ser atendido nessa visão social. A visão da empresa é normal, ela visa lucro. Então, a prefeitura tem que olhar esse lado também. Ah, eu quero mais antena na Avenida Paulista, mas não cobra, com a mesma ênfase, antenas para atender a uma comunidade mais pobre. Bem, então, aqui é a definição oficial da UIT do que ela chama de cidade inteligente. Quer dizer, tem vários pontos de vista, várias maneiras de ver o problema, mas a definição oficial é essa. Uma cidade inteligente e sustentável é uma cidade inovadora que utiliza tecnologias da informação e comunicação e outros meios para melhorar a qualidade de vida, a eficiência da operação e serviços urbanos e a competitividade garantindo que atenda às necessidades das gerações presentes e futuras respeito aos aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais. Quer dizer, aqui fica bem enfatizado que a tecnologia é importante, mas que temos que ter uma visão social do problema, senão a gente fica beneficiando quem já é beneficiado socialmente. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, que vocês já conhecem, isso é a decisão a nível da ONU, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são as várias áreas do que ficou resolvido lá na ONU, e que vocês que estão trabalhando no plano diretor, principalmente, já devem conhecer bem. Só justificando aquele primeiro nível que eu falei, que está relacionado com um projeto de cidade inteligente. A Agenda 2030 é a nossa Declaração Global de Interdependência, na frase do Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU. Em setembro de 2015, representantes de 193 estados-membros da ONU reuniram em Nova Iorque e reconheceram que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Isso aqui já é uma resolução da ONU, e que o Brasil, no caso, é um país-membro, e se comprometeu com essa agenda. A ONU e seus parceiros no Brasil estão trabalhando para atingir... Isso aqui a gente já sabe. O Brasil se comprometeu com esse desenvolvimento sustentável e a coisa está caminhando. Eu estou enfatizando isso para mostrar que isso tem relação com um projeto de cidade inteligente. Sem isso, nós estamos pensando em cidade inteligente só em termos de tecnologia. Aqui é um exemplo de indicadores, aquela figura que mostrei para vocês no segundo nível, que também não vou entrar em detalhes e que muitos de vocês já sabem. quer dizer, você tem os objetivos do desenvolvimento sustentável, e aí, para acompanhar a execução desses objetivos, você tem metas e indicadores. Também não vamos entrar em detalhes nisso. Quem quiser estudar esse assunto com mais detalhes, eu sugiro aqui a tese da minha amiga doutora Kelly Jordão, que esse ano na Unicamp defendeu uma tese tratando exatamente dessa parte dos indicadores, e principalmente das dificuldades de se conseguir dados no Brasil. Nós temos muitos problemas para acompanhar esse desenvolvimento sustentável por problemas de indicadores. Participação do clube. O clube já está participando do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, e a gente conversou antes, aí um pouco, da gente incrementar essa participação, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas como a nível de Brasil. Isso aqui saiu um artigo no último jornal do clube, saiu um artigo muito interessante no trabalho que a DET está fazendo sobre o programa Banda Larga nas Escolas. Então, também não vou entrar em detalhes, quem quiser saber está no próprio jornal do clube, no último jornal que saiu, falando do trabalho que a DET tem feito para acompanhar a implantação do programa Banda Larga nas Escolas. Vocês imaginam, a gente fala em cidade inteligente e as escolas não estão sendo atendidas em termos de acesso à Banda Larga. Isso é um absurdo. como é que a gente pode falar em cidade inteligente sem atender com total prioridade as escolas? Sem isso, não podemos nem falar em cidade inteligente. Isso é fundamental. Entendeu? Fundamental as escolas públicas e é uma obrigação do governo, que não vou entrar aqui em detalhes, porque o artigo lá é muito interessante, muito bem explicado, esse problema e que o Clube de Engenharia está acompanhando através da DET e do Instituto Telecom. Aqui só cito, não vou entrar em detalhes também, porque é um documento importante, mas que é um documento grande, não dá para falar. Eu coloco como uma referência para quem estiver interessado no tema. A cartilha das cidades é um plano de ação do BNDES, que é muito interessante essa cartilha. Quem tiver interesse no assunto, eu coloquei aqui o endereço, eu tenho o endereço aqui para vocês acessarem, um documento muito importante. E o do BID, também é um outro estudo do BID sobre o tema, que vale a pena também estudar, ler, pelo menos conhecer. E aqui estão os endereços de acesso. Também é um documento básico para quem quer estudar e conhecer essa parte de Smart City. E aqui é um documento que o governo federal lançou há pouco tempo, com apoio de diversas universidades, diversas entidades, diversas prefeituras, participaram da elaboração desse documento. Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. E a referência principal aqui é o Ministério de Desenvolvimento Regional. E aqui também eu coloco o endereço para quem quiser conhecer. É um outro documento. Esses são documentos básicos para quem quer estudar e conhecer o assunto. aqui é a minha experiência pessoal que foi mais com a Prefeitura de Campinas. Plano Estratégico Campinas Cidade Inteligente. E eu quero enfatizar aqui, quer dizer, esse plano estratégico foi a partir do plano diretor da cidade. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo da Prefeitura de Campinas é que liderou esse movimento. Campinas criou algo que eu não sei se aqui no Rio já tem. Eles criaram, por lei, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu participei. Tem alguns membros que são oficiais. Eu e outros, muitos outros, participam como membros não oficiais que eles abriram para todos aqueles que têm interesse no tema. Quer dizer, a Unicamp oficialmente participa, mas não sou eu o representante da Unicamp. Mas é uma ideia muito interessante. Eu não sei depois se alguém souber se aqui no Rio foi criado esse Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, porque, a partir dele, é que nós elaboramos o planejamento estratégico Campinas-Cidade Inteligente. Então, uma coisa seguida da outra. E não desconecto, não é um plano, desconecto do plano diretor da cidade. Só enfatizar aqui, recomendo-se que seja criado no âmbito da gestão pública-municipal uma instância única e permanente que seja responsável pela gestão e controle de todas as iniciativas de implantação de soluções voltadas para a transformação digital de Campinas em uma cidade inteligente. Quer dizer, a prefeitura, quer dizer, o prefeito, principalmente, tem que estar consciente da importância disso para que, a partir daí, esse órgão tenha um certo poder, tenha acesso direto ao prefeito para poder implantar realmente um projeto coordenado entre as diversas secretarias. Senão, ele não está fadado a um insucesso total, porque ele é um órgão que tem que coordenar, tem que integrar todas as atividades da prefeitura. Então, é importantíssimo que, dentro desse plano estratégico, seja criado um órgão de coordenação com acesso direto ao prefeito, porque, na certa, muitas secretarias sempre vão reagir contra um órgão desse que, na realidade, para integrar, ele tem que, muitas das vezes, opinar sobre as obrigações de cada secretaria municipal. O comitê gestor será exclusivo por definir diretrizes para tomar decisão, o comitê fará parte da estrutura interna da prefeitura. Esse comitê tem que fazer parte da estrutura da prefeitura, ter caráter permanente e deverá conter na sua composição o representante do gabinete do prefeito. é isso que eu já falei, ele tem que ser um órgão que tenha poder, que tenha credibilidade, principalmente junto ao gabinete do prefeito, senão, dificilmente, ele vai evoluir, vai ter poder. Não sei qual é o meu tempo aí, estou... Mais dez minutos. Dez minutos. Bem, então, vou ter que pular os assuntos agora, porque, como eu falei, esse curso nosso tem 36 horas, eu estou tendo que resumir 40 minutos, está complicado. Bem, aqui eu vou passar rápido, só para dar uma ideia, quer dizer, qual foi a minha tese? A minha tese foi, eu visualumbrei que a experiência em telecomunicações, eu sempre trabalhei nessa área de gerência integrada de rede de serviço sem telecomunicações, quer dizer, a experiência que as empresas de telecom viveram se aplica muito aos projetos de smart city. Está entendendo? Então, aqui eu estou dizendo o que é a gerência integrada, de rede de serviço, as definições estão aí, depois cada um lê uma certa calma. Quer dizer, aqui eu estou enfatizando que nas prefeituras, cada secretaria compra lá o seu sistema, não tem nenhuma preocupação de integração, está entendendo? E nós, na área de telecom, vivemos essa experiência quando passamos do mundo analógico para o mundo digital. Isso aconteceu, exatamente, esse problema com as empresas de telecomunicação. aqui é o centro de gerência da Embratel, que foi inaugurado em 1978, ainda a rede era analógica, esse aqui foi o segundo centro de gerência no mundo. O primeiro foi o da ATT, nos Estados Unidos, em 1975, depois esse nosso, depois, no início da década de 1980, a Belcanadá também, e a Europa, na época, não tinha nenhum interesse nesse tipo de estrutura, porque é uma estrutura que era mais voltada para países continentais. Isso aqui é o centro da Embratel hoje, centro de gerência, fotografia mais recente. E aqui, o exemplo que dou, como é que era o mundo de telecomunicação? Você tinha redes separadas, e, a partir da digitalização da rede, nós fizemos, nós pudemos integrar as diversas redes, hoje, através de um smartphone, você acessa o telefone, acessa uma rádio, um programa de TV, quer dizer, você tem essa integração. E no passado, não, eram áreas estanques, você tinha uma área só de rádiofusão, uma só de telefonia, uma só de dados, e exatamente isso, isso é o que está acontecendo hoje nas prefeituras. Um exemplo, por exemplo, é um plano, esses planos combo, das empresas de telecomunicações, que através de um cabo de fibra óptica, você pode passar diversos serviços. Isso no passado não era possível. e aqui eu dou o exemplo exatamente como está hoje a prefeitura de Campinas. Campinas, que foi considerada em 2019 a cidade mais avançada em projetos de cidade inteligente, no entanto, os sistemas dela ainda são não integrados. Você tem um, por exemplo, um sistema na Secretaria de Educação separado da Secretaria de Saúde. E aí eu daria um exemplo assim rápido, que, por exemplo, lá em Campinas, você vai fazer a matrícula de uma criança na escola pública. Bem, o primeiro problema é a fila, não precisava ter fila, ir para a fila 4, 5 horas da manhã. Você, pela internet, poderia fazer a matrícula do seu filho. E, segundo, chega lá, aí a funcionária da Secretaria de Educação pergunta pelo atestado de vacina da criança. A pessoa foi lá fazer a matrícula, nem pensou nisso. Aí ela tem que sair, ir lá no posto de saúde, pegar um atestado, não sei o quê, quando a própria funcionária da Secretaria de Educação poderia, através dessa estrutura aqui já, de integração, acessar o sistema da Secretaria de Saúde para ver lá o relatório do atestado de vacina da criança. Isso aqui já é uma solução de integração. essa plataforma aqui é uma plataforma desenvolvida pelo CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento lá de Campinas. Então, o problema que eu apontei que existia na área de telecomunicações foi superado, está resolvido, hoje, isso não é um problema na área de telecomunicações, mas que, nas cidades, na maioria, na maioria de todas, eu não vi ainda nenhum exemplo que já tenha a nível de sistemas essa integração. Isso é fundamental, está entendendo? Isso aqui é um exemplo de integração através de uma rede de dados, você tem os equipamentos, através de uma rede de dados, você tem os sistemas aqui, e com isso você faz a integração do sistema, e aí o usuário poderá acessar qualquer sistema através de um mesmo terminal. É claro, com toda a preocupação de segurança, de senha, e tudo mais que tem que ser levado em conta. Eduardo, você me avisa aí. isso aqui é o padrão do ITUT, em termos de gerência, aqui são as diversas gerências que se aplicam, vão se aplicar, algumas cidades talvez já tenham isso, mas que as diversas gerências que são fundamentais para o sistema, vai ser necessário para implantar o sistema de gerência de uma cidade inteligente. A gerência de segurança passou a ser a mais importante hoje, e também não preciso entrar em detalhes dos diversos acontecimentos que nós temos lido através dos jornais, das redes sociais, os diversos problemas de segurança, de invasão de sistemas e tudo mais. Thelma, já está concluído, aí você pode concluir, tá, Thelma? Tá, ok. Bem, aqui, então, isso daqui é um exemplo que vocês... Bem, o que eu sugiro a vocês é que essa apresentação vai ser distribuída e que vocês podem me procurar aí em termos de... Thelma, você poderia informar o seu e-mail porque pessoas interessadas em ter mais detalhes poderiam se dirigir a você. tá. Não, eu vou informar porque tinha uma transparência aqui que... aqui, né, a estrutura de integração, isso aqui é o projeto lá da Unicamp, da Prefeitura de Campinas para atingir essa integração que eu falei. Aqui, deixa eu passar rapidamente aqui que é a nossa proposta então de integração. Você tem no primeiro nível os sensores, são os equipamentos, depois você precisa de uma rede local de sensores, você precisa de uma interface, né, da rede local com a rede externa. E aqui você vai ter que ter, né, grandes bancos de dados, né, que pode ser próprio ou pode ser contratado, municípios pequenos não vão ter, né, essa estrutura toda, vão ter que contratar alguma empresa. E aqui, no último nível, então, os sistemas públicos, né, que vão ser... Essa é a nossa proposta em termos de integração. E aqui, segurança em todos os níveis, você tem que dar ênfase de segurança. Bem. Aqui toda a parte de legislação sobre proteção de dados pessoais, que eu estou dando indicação aí para vocês, né, quem quiser entrar, observar, ver se... Isso aqui é o documento da Europa, que é muito importante sobre isso. Isso aqui são os três grandes projetos da Unicamp, também vocês entrando nesse endereço, vocês vão tomar conhecimento muito importante. aqui é o nosso curso, nós vamos... Nosso curso era presencial, agora, né, está em EAD, ensino à distância. Vocês entrando nesse site aí, vocês vão ter todas as informações. Esse ano, nós já vamos ter mais um curso em novembro. aqui é o Centro de Operações do Rio, tá? Ele fica ali perto da... na Cidade Nova, perto da sede da prefeitura. Quem não conhece, eu tinha sugerido antes vocês marcar uma visita lá. Essa tese aqui descreve com bastante detalhes esse projeto do Centro de Operação Rio. aqui uma fotografia do Centro. Quem quiser receber notícias do tempo, é só ligar, é... entrar no Facebook, botar lá C.O.R., Centro de Operação Rio, vocês passam a receber informações da cidade, né? Uma outra foto, esse aqui é o Centro, esse aqui é o Centro de Imprensa, esse aqui é o Centro de Operação de Campinas, Centro de Operação, esse aqui é o Centro de Operação de Moscou, que eu botei como um exemplo internacional. Esse aqui é um exemplo de escola, que é exatamente o que a gente está pleiteando para as nossas escolas. Então, é isso aí. Está entendendo? Vocês me desculpem, mas é muito assunto, né? E, bem, o que eu proponho é que a gente, passado aí as eleições, a gente, né, já com a nova diretoria, aí a gente, a gente tenta organizar aí essa temática aí que envolve o plano diretor e tudo mais. Pois não, Thelma, muito obrigado pela sua palestra, ela foi muito esclarecedora e cobriu vários aspectos e eu agradeço a você e agora passamos, então, a segunda parte do nosso evento, que é a formação de grupos. Nós temos 47 participantes, então, a técnica Cristina vai dividi-los e eu peço que, quando vocês observarem no seu canto superior direito um número, esse número é a sala de que vocês, então, deverão entrar o mais rápido possível. Eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail. Muito obrigado, Thelma. Então, conforme disse a Fátima Sobral Fernandes, o propósito de cada um desses grupos é que as pessoas se expressem livremente, elas mesmas designem uma coordenação, um ou mais coordenadores desse grupo e que tem toda a liberdade de expor as pessoas, exporem as suas ideias favoráveis, contrárias, o que for, para que depois de 20 minutos, nós vamos, então, chamar outra vez as pessoas a esta forma geral como nós temos agora. Enquanto isso, durante os grupos, aqui, a dona, a nossa Tânia Coelho vai fazer algumas perguntas ao Thelma Lustosa, no sentido de que haja um maior esclarecimento e que serão depois todos colocados no portal do Clube de Engenharia, que ele tem uma sessão onde ele informa todos os encontros com tecnologia e o que sucedeu neles. Então, vai ficar registrado. Então, eu perguntaria agora, Cristina, como é que nós podemos nos encaminhar para as salas? Já estou providenciando todo mundo para a sala, doutor Sérgio. Ah, pois não. Saudações, aqui é o Luiz Edmundo e ao Márcio Patosco. José Eduardo, enquanto isso, você poderia esclarecer os presentes, aqueles que ainda estão aqui, sobre a participação do Clube de Engenharia na revisão do plano diretor da cidade, que acabou de ser terminada? Posso dar uma informação para todos sobre essa participação do Clube de Engenharia. Na verdade, a Secretaria de Planejamento lançou também uma espécie de um edital desafiando as entidades da sociedade civil de inscreverem e encaminharem representantes para grupos de trabalho que foram separados em seis grupos voltados para a revisão do plano diretor. Isso que o Telmo falou, nós temos na Prefeitura, na minha visão, aqui como Clube de Engenharia, nesse contato, muito profissional de alta qualidade, mas tem uma série de lacunas e uma delas, e foi muito bom eu ver essa apresentação do Telmo sobre a questão das telecomunicações como uma ferramenta, um potencial de capacitar mais essa estrutura de trabalho em conjunto, não desarticulado. Nas nossas discussões internas, uma das questões que foi trazida foi a questão da carência de planejamento. Então, no documento que o Clube elaborou, nós falamos, Telmo, na questão da necessidade de reempoderar, de dar poder à atividade de planejamento. e essa informação que o Telmo falou e a citação do Patusco também da área de telecomunicações e da divisão técnica do Clube que trata disso, é muito importante para a gente incorporar a tecnologia com essa visão mais abrangente que o Telmo falou. Mas o que vai continuar? Nós vamos agora ter uma etapa de continuidade, quer dizer, o documento deve ser, vai passar para uma audiência pública na próxima semana, na segunda-feira, no dia 9, agora a hora, acho que é 18h às 20h, na Prefeitura, vai ser apresentado esse projeto de lei que trata da continuidade da revisão do plano diretor e é uma oportunidade também para nós participarmos. Então, o Clube de Engenharia pretende estar também participando, contribuindo, aprendendo, e isso que, aproveitando o Telmo, quer dizer, com essa visão de valorizar a integração, é fundamental construir uma integração e eu sou engenheiro, não da área, sou engenheiro químico, agora já as pessoas estão sendo convidadas e eu fui convidado para participar da sala 2. Espero, então, que todos vocês ingressem nas salas, que é um espaço que nós teremos de discutir os temas da apresentação do Telmo Lustosa. Obrigado, então. não dá, ficou quieto. Vou perguntar, a Cristina falou que foram sete grupos, não é, Cristina? Foram sete grupos? Sete salas? Sete grupos, sete salas. A gente poderia, César, provocar o seguinte, o primeiro grupo que faça, que faça, começar uma, dando a palavra ao grupo 1 para ele expor uma, fazer uma pergunta para o Telmo, o que você acha aí? Seguir essa ordem aí. O que você acha? Eu acho que é o César está querendo falar, só que o microfone dele está desativado. Desculpe. Vamos chamar, então, as pessoas dos grupos em sequência, começando pelo primeiro, e quem pode falar pelo grupo 1, por favor? Pode se apresentar, por favor. Cristina, quem são os componentes do grupo 1? César, pronto. Sim. A Mauri Viana está aí. César? Sim. Estou ouvindo? Meu grupo foi eu e o Alain só, é isso mesmo? Então, o que você achou da reunião do seu grupo, por favor? O seguinte, foi legal, a gente conversou, o Alain, ele é engenheiro elétrico, vai fazer, está fazendo engenharia elétrica, ele é um futuro, engenheiro elétrico aí, e ele demonstrou as dificuldades dele aí, está até com, ele pode falar, vai poder falar melhor aí, explicar, o projetinho de vocês, e até tem um link que ele passou do YouTube, e ele está bem, bem, bem antenado aí nessas questões aí da parte de elétrica, de telecomunicações, e tem umas dificuldades também, ele está tendo algumas dificuldades, me relatou isso daí, e no meu caso, rapidamente, o que você falou é, eu sou engenheiro civil, e venho acompanhando muito essa questão das cidades inteligentes, até acabei de participar de um outro evento aqui, onde cinco palestrantes falaram, e eu só gostaria de colocar a questão do BIM, nas cidades inteligentes, que os próximos projetos, as próximas obras, vão levar em conta o BIM, que é o Building Information Model, para isso, a gente precisa de tecnologias, as tecnologias de telecomunicações, e software, hardware, a gente precisa disso aí, aí o Alan fala, então, a parte dele, as dificuldades dele, um abraço. Por exemplo, é bom estudantes aqui manifestarem? Sim, sim, então, sou o Alan, e sou estudante de engenharia elétrica da UERJ, e lá na UERJ, a gente tem um projeto que é a equipe de robótica, dentro dessa equipe de robótica, a gente tem várias subseções, a parte de competição, e a gente divide por robôs e tal, mas a gente tem um projetinho lá muito legal, que se chama MPR, que é o meu primeiro robô, e aí lá, o intuito é incentivar jovens e adolescentes a ter esse interesse justamente por robótica, por programação, já visando desenvolver mais essa área de tecnologia para os mais novos, e aí justamente, me interessou muito o conteúdo de hoje, porque nesse projeto, o meu primeiro robô, além de a gente dar conhecimentos para as crianças poderem montar os seus próprios robôs, elas podem, com conhecimento de Arduino, programação, começar a automatizar pequenas coisas, sabe? Então, a gente está com um projeto de uma maquete, a gente vai desenvolvendo, justamente utilizando o LDR, o Arduino, a gente vai criando uma cidade mais inteligente, que com apenas um microcontrolador, a gente controla tanto os semáforos da cidade, quanto as luzes, e aí, enfim, e vai ensinando, eu até mandei no chat, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês conhecerem um pouco, como a gente está na pandemia, a gente não consegue estar em contato lá com a escola municipal que a gente dá aula, mas a gente está justamente utilizando esse período para não só montar vídeos no YouTube para ensinar esses conteúdos, quanto também ensinar, de fato, utilizando ferramentas online como o TinkerCAD, justamente para simular circuitos, então, a gente está, essa galerinha da nova geração está muito interessada, e eu acho que o maior gargalo que a gente sente hoje em dia é justamente ainda não ter grandes produções aqui no Rio de Janeiro, Brasil, a nível de tecnologia, porque tudo a gente tem que importar, tudo a gente tem que importar da China, até para fazer uma PCI a gente precisa mandar um modelo, porque sai muito mais barato, sabe? É importado que tem que fazer aqui no Brasil, né? que bom, Alain Ribeiro e Alves, vocês estão com a mão na massa, então, o clube convida também você para participar do clube, você pode ser sócio, sócio aspirante, e trazer o seu projeto, tá certo? Agora, tendo em vista o nosso tempo, eu pediria a Tânia para focalizar agora para o grupo 2, então, no grupo 2, que tivemos o Teógo Lustosa, o Zé Eduardo, eu e a Tânia. Gabriela e o Eduardo, tem três pessoas que eu anotei o nome, é. Pois é, e esses dois não apareceram, será que era possível localizá-los? Será? Cristina, para que... Gabriela e o Eduardo, do grupo 2? Deixa eu ver se eles ainda estão aí, se saem, Gabriela está aí, Gabriela Ribeiro. Eu fui removida, não, nada, fui removida no grupo logo no início, então, eu não pude acompanhar o debate, peço desculpas. Tudo, gente! É uma pena, Gabriela. Eu mesmo comigo, também fui removido do grupo e não consegui acompanhar o debate. O que é isso? Dois minutos, não é? Não, não, temos que fazer uma segunda chance para vocês, desculpem, hein? Não, tudo bem, isso acontece. Tudo bem, isso é que acontece. Obrigada. Então, eu pediria então ao José Eduardo para fazer um resumo do que aconteceu no grupo, assim também o Eduardo Vinhosa e a Gabriela Ribeiro conhecem, e o restante de todos os outros 27 participantes também saberão o que foi comentado no grupo 2. Por favor. O Eduardo Vinhosa, você pediu a palavra. Ah, sim? Não, é que era só para comunicar que eu também fui removido, como eu falei. Eu não pude participar, vocês me desculpem. Mas, assim, o que nós conversamos, na verdade, acabou que nós fomos removidos e ficamos juntos com o Thelma Lustosa, foi esse enfoque, foi bom ouvir nossos colegas do grupo 1, essa coisa do engenheiro. Eu usei uma expressão que o engenheiro é muito deslumbrado com a tecnologia. E o Thelma e o Thelma trouxeram uma preocupação. Olha, a tecnologia sozinha não vai criar uma cidade inteligente. A gente tem que ter outras preocupações, de tal maneira que a tecnologia esteja atenta para não agravar a situação de desigualdade que nós temos na sociedade. Aí eu fiz uma provocação dizendo que em vez de uma sociedade muito desigual, mesmo o empresário não teria condição, a classe média, o mais rico, fica isolado e isso não é a melhoria da qualidade de vida. Ele tem uma vida fechada com acesso à tecnologia, com os robôs, mas o que mais interessa para a sociedade? Uma sociedade, em termos de qualidade de vida, estou fazendo a minha provocação, deve procurar evitar esse agravamento da desigualdade e integrar as pessoas e, principalmente, integrar aquelas pessoas que estão na parte de baixo da sociedade, no aspecto de renda, de pobreza, de falta de acesso à educação e o Telmo deu esse exemplo agora das escolas, essa dificuldade a não interconexão com a internet é um prejuízo muito grande. Então, nós abordamos isso nessa conversa que nós tivemos e o Telmo também com essa visão de que ele começou com a visão só tecnológica e depois ele observou que era importante como engenheiro ter, um engenheiro integrado à sociedade, ter um pouco mais de visão social para poder ter a coisa da sustentabilidade, senão nós não teremos sustentabilidade, seremos uma insustentabilidade, essa é uma provocação que eu fiz. É um resumo que eu fiz do grupo 2 lá onde nós ficamos afastados. Então, foi isso. Obrigado, Eduardo, você resumiu bem essa preocupação que, além da preocupação tecnológica, nós devemos ter também a preocupação social e a tendência hoje é que a tecnologia com o seu avanço fulminante, ela está segregando mais as pessoas e segregando mais as classes sociais, de sorte que isto conduz à insustentabilidade, não à sustentabilidade. Então, eu pediria agora a Cristina que designasse os membros do grupo 3. Quem é sala 3? Quem estava na sala 3? Sim, quem estava na sala 3? Na sala 3? É Marcelo Merana. Pois não, Marcelo. Mas estava eu na sala 3, eu fiquei lá, eu só fiquei lá na sala 3 sozinho refletindo sobre a humanidade. Mas eu tenho uma pergunta para o Telmo. Pois não, Telmo. Eu sou o Marcelo Heranto, Estúdio Telecom. Como falar de cidade inteligente com o governo federal que não valoriza a inclusão digital, nem a pesquisa, nem o desenvolvimento, e ainda tenta barrar uma lei, a Lei 14.172, que garantiria conectividade e equipamentos para alunos das escolas públicas, urbanas, e para professores, alunos e professores. Como trabalhar cidade inteligente com um governo que de inteligência tem muito pouco. O Telmo, está vendo a pergunta? O Telmo, o microfone, por favor. Meu microfone estava bloqueado. Não, eu ouvi. É que o meu microfone estava desligado. O Marcelo é um provocador, você entendeu? ele quer que eu analise o governo Bolsonaro. Eu, sinceramente, cheguei à conclusão que é perda de tempo a gente ficar analisando o governo Bolsonaro, porque eu não vejo, eu não tenho esperança de que ele vá refletir ou pensar numa visão estratégica, de política. Acho que cada um de nós como cidadão, o Clube de Engenharia, o Instituto Telecom, são entidades que existem, além dos vários governos. Então, desse governo eu não espero nada, está entendendo? a minha esperança é que a gente se prepare para um novo governo e a nível municipal, tem vários prefeitos que estão fazendo um bom trabalho, estão bem intencionados, está entendendo? Eu estou lá em Campinas, a prefeitura de Campinas está fazendo um trabalho sério, outras cidades, como Curitiba e outros estão fazendo. Então, nesse momento, acho que a gente tem que tentar influir mais a nível municipal, está entendendo? Que é, aliás, o objetivo básico do projeto, Cidade Inteligente. Então, do governo federal, eu não espero nada, não, está entendendo? não sei se eu estou errado ou certo, mas eu não espero, não dá, não tem o que se basear para ter alguma esperança de que a gente vai conseguir alguma coisa assim. A gente está vendo aí na área de saúde, na área de epidemia, que é uma área muito mais urgente, que envolve a morte de milhares de pessoas, o desastre que está sendo. Então, acho que a gente tem que continuar trabalhando como trabalhamos. Em plena ditadura militar, teve momentos que o único lugar que a gente podia se reunir era o clube de engenharia. O sindicato estava sob intervenção, os partidos foram dissolvidos, e era o lugar que a gente tinha para se reunir, falar e não sair preso depois da reunião. Então, é isso que eu acho. Está entendendo? Acho que há um espaço para a gente trabalhar a nível municipal. O clube está interagindo com a prefeitura, com a Câmara Municipal, e é por aí. Está entendendo? É verdade. E nas entidades de classe, como o clube de engenharia, nós podemos fazer muita coisa assim. Cristina, então, já vimos os três grupos, agora o grupo número quatro. A Gabriela levantou a mão, que ela estava falando antes. Ela quer fazer alguma pergunta ao doutor Telmo. Ah, pois não. Por favor, Gabriela. Ah, não. Eu até escrevi no chat, eu coloquei, então, já que, de uma forma, o senhor vê como uma possibilidade ignorar o governo federal, mas agir no âmbito municipal, quais são, então, as medidas que o clube de engenharia pode fazer, até pontualmente na questão de Smart City, para minimizar esses efeitos. Eu esqueci o nome da pessoa que falou sobre a lei que não foi passada e aí eu queria saber como ou o clube de engenharia ou até mesmo assim o CREA. Bom, como você fez uma pergunta ao clube, eu posso responder a você que dentro do clube de engenharia há 18 áreas diferentes da engenharia, cada uma delas dirigida por uma divisão técnica e que todos os sócios podem participar e colocar as suas opiniões, os seus questionamentos, então, o clube sempre teve essa latitude grande de essa abrangência para questionar todos os problemas. doutor César, sumiu a sua voz. Desculpe, dentro do clube de engenharia você é sócia do clube? Hein, Gabriela? Não? Pois se você se associar, você vai ver que há 18 áreas diferentes da engenharia dentro do clube em que as pessoas se reúnem e falam com muito mais liberdade até do que você ouviu aqui. Então, há nas entidades oportunidade para isso. Você está convidada. Ok, obrigada. Então, Cristina, agora o grupo 5? É o grupo 4, não sei se tem alguém do grupo 4 ainda aqui. Ah, sim? quem são os componentes do grupo 4? Na hora a gente... Ricardo. Doutor Ricardo Castro. Pois não, Ricardo Castro. Quem me dera ser doutor, eu não tenho esse título, mas eu sou engenheiro civil, eu estive agora, éramos só dois, o doutor Neibrando, Grando e eu. Eu sou engenheiro civil, eu recebi uma aula dele porque ele tem bastante propriedade, eu não tenho muita intimidade com a... com a matéria, mas tenho as minhas opiniões também. Eu gostaria até que o doutor Neibrando falasse depois, eu vou ser muito rápido porque ainda sei que devem ter mais grupos para falar. Eu imagino que o Brasil é tão heterogêneo em termos de cidade, em termos de estado, não se discute, em termos de cidade, então, é muito grande. Então, acho difícil a gente falar de uma maneira muito genérica. Talvez eu esteja sendo um pouco cartesiano ou um pouco pessimista ou o que seja. Eu fico muito preocupado com o destino das pessoas que estão aqui. Eu acho que a inclusão de uma cidade passa necessariamente pelos benefícios que o cidadão terá. Ou seja, a inclusão na segurança, ou seja, o Estado e quem de direito e de competência está cuidando da segurança, da saúde, da educação. Até falei para o doutor Ney agora. Acho um absurdo a gente não poder falar em uma cidade inteligente e o pai negligente de uma criança não receber um comunicado ou uma visita ou uma informação ou, vou falar uma besteira, um SMS dizendo por que o seu filho não está vindo à escola. Nós temos milhares de crianças que não vão à escola, não estão matriculados e se estão não comparecem e existe uma conivência por falta de, eu vou falar o termo ignorância dos pais. Ignorância não é o termo de ser primata, não. É ignorância por não ter educação, não ter sigilidade suficiente para entender que ele está contribuindo por uma massa muito grande de pessoas que vão viver alienadas daquelas que vão receber os benefícios da inteligência da cidade. Eu acho que tecnologia existe, existe cada vez mais. Eu me lembro quando o Fax apareceu aqui, hoje ninguém fala em Fax, por quê? É geométrica a mudança de, a evolução científica, tecnológica, mas eu acho que a preocupação, eu acho que de governos, eu não queria falar de política porque eu acho que não é fórum, mas os governos precisam conversar entre si. Vou contar uma situação muito rápida e aí, por favor, eu estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com uma filha minha e agora na pandemia no ano passado, eu acabei fazendo um vestibular para um curso tecnológico na Fundação Getúlio Vargas. Pois bem, passei, eram 100 candidatos, tive a alegria de saber até, fiquei encantado de saber que eu tirei em 40º lugar, falei, poxa, eu sou melhor do que muito garoto, mas fui fazer a minha matrícula e não pude fazer, mas eu dizia, eu sou engenheiro, eu sou formado, está aqui o meu diploma, está aqui o meu, a minha, o meu creia, não, o senhor tem que nos entregar o seu atestado de comprovação de segundo grau, falei, mas eu já fiz isso antes, não pode, não pode, porque não pode, eu falei, bom, desculpa, então eu não vou fazer, eu acho que já é um absurdo, o doutor Ney até perguntou por que eu não entrei com uma ação ou com um protesto lá dentro deles, não vou fazer isso, acho que é de uma tal ignorância isso, eu só fui descobrir depois que o estudo, a educação superior é fingida pelo governo federal e que a educação secundária, o fundamental, é do Estado, então eles não podem aceitar se não vier um novo documento, eu digo, mas eu sou um engenheiro há 40 anos, por que eu não posso ser? Não pode. Obrigado, Ricardo Castro, pelo seu documento. Desculpa, eu fui mais, eu acho que a inclusão passa realmente no benefício real para a sociedade, para as pessoas, para os, também para os menos assistidos. Me desculpa, um abraço para vocês, desculpa, o ignorante está aqui no meio de tantas cátedras. Obrigado. O Neigrando, outro componente do grupo, deseja falar alguma coisa? Bem, recentemente eu fiz um trabalho inclusive de pesquisa, eu venho um mês trabalhando, eu já tinha participado de diversos eventos de Smart City, mas me contrataram para fazer um trabalho lá para Talbaté, e a gente desenvolveu uma pesquisa onde a gente consultou mais de 200 referências no mundo e para cá. E uma das coisas interessantes e que bate com o que o Thelmo fala é exatamente isso, certo? A tecnologia é uma ferramenta, ela está aí para nos ajudar. A engenharia tem todos esses cérebros aqui que podem ajudar, então o problema que a gente tem não é esse, não. Então as questões maiores que nós temos, elas realmente estão na governança e estão também relacionadas à vontade política. Então se você pegar, hoje o BID, tem recurso financeiro para financiar a cidade se ela não tiver recursos próprios, mas assim, se a gente olhar no geral, a verdade é que essa questão de você olhar o social, a sustentabilidade, a questão ambiental e tudo isso tem que estar junto nesse processo, então é alguma coisa que vai muito além da tecnologia. A tecnologia ela vai ajudar para implementar, no caso da Itabaté, a gente, no relatório, a gente desenvolveu um roteiro tecnológico, certo? Um roadmap, tecnológico, para tornar a cidade mais inteligente, então tem todo um trabalho e um contexto de tudo que tem que ser feito para ela que se torne mais inteligente, e eu digo mais inteligente porque eu considero que toda cidade é inteligente, porque ela tem associações com pessoas inteligentes, ela tem empresas com gestores e líderes inteligentes, ela tem universidades com muitas cabeças inteligentes, então toda cidade em si ela é inteligente, o que ela precisa se tornar mais inteligente usando determinadas tecnologias a favor dela e com foco em todas essas questões que a gente estava discutindo aqui, inclusive que o Ricardo Castro levantou, então essa é pelo menos a minha visão e eu vou falar mais uma coisinha que eu acho que o grupo aqui poderia pensar cada um nas suas cidades, o que eu penso é que independentemente do Estado ou independentemente do prefeito e o secretário de desenvolvimento econômico da cidade e outros secretários que estão envolvidos nesse processo, deveria existir um comitê independente, um comitê fundamentado pelos cidadãos, associações, empresas e que convidam também o prefeito e alguns secretários para participar desse comitê, ou seja, a coisa tem que ser feita a nível de cidade e não a nível de departamento ou a nível de, vamos dizer, do gestor geral da cidade, a coisa tem que ser feita por um comitê que envolve os principais interessados e stakeholders da cidade que se juntem para discutir os principais problemas para poder levantar prioridades para definir projetos para pensarem em como depois o resto a questão financeira a questão de como vai executar etc e tal isso pode ser desenvolvido depois imagina quantos empresários que se juntassem muitas vezes com potencial financeiro inclusive próprio poderiam fazer para uma cidade se tivesse essa união então essa é a minha visão que eu queria deixar aqui para vocês convido vocês a visitarem meu blog eu deixei o link ali inclusive de um artigo sobre cidades inteligentes e me coloco à disposição de vocês para conversar se for preciso muito obrigado Neigrado então agora vamos ao último grupo número 5 tem mais 2 grupos tem 6 e 7 doutor ah é isso eu só eu quero só um minuto se pudesse pode dar um Eduardo é o seguinte eu coloquei aí porque eu tenho participado de muitos eventos sobre isso então tem 2 links que eu coloquei aí que certamente serão muito úteis que é da Urban System eles têm um catálogo um ranking das cidades brasileiras mais conectadas é gratuito está no site ele classifica isso por vários tipos de atividades e tem também a Connect Smart Cities que ela promove eventos gratuitos com relação a cidades inteligentes e que eu já assisti esse ano de mais de pelo menos umas 20 cidades eles reúnem por cidade e colocam fabricantes de equipamento colocam os prefeitos colocam os líderes que estão organizando isso eu assisti desde cidades lá do nordeste do sul e eu acho bem interessante para atualizar sobre como estão os processos em cada cidade são dois links o Connect Smart Cities e o outro é Urban Systems que tem um ranking que é gratuito era só isso interessante a gente não sabia disso a participação direta dos interessados exatamente tem os dois links aí que estão no chat pois não então Cristina vamos prosseguir sala 5 quem foi que estava na sala então vamos para a sala 6 sim quais eram os participantes da sala 6 doutor Patusco estava na sala 6 estava na sala 6 junto com Milton e junto com Henrique Weisberg e nós temos discutimos rapidamente algumas questões apareceram dois questionamentos que a gente gostaria que o Telmo pudesse responder colocar um posicionamento porque eu acho que é uma resposta são respostas difíceis a primeira delas é cidades inteligentes entram um contexto em que no Brasil a gente tem deficiências até nível de conexão digital das pessoas nós temos desigualdades sociais e regionais bastante grandes classes D e E metade da classe D e E no Brasil não tem acesso à internet temos diferentes atendimentos das regiões do Brasil norte nordeste sul e sudeste então um abismo digital bastante grande e nesse contexto todo entram as cidades inteligentes aparentemente num ambiente ainda muito incipiente então gostaríamos de saber o que o Telmo pensa a respeito disso e a outra questionamento é um questionamento no sentido de que como o clube tem se portado com as provocações que vêm sendo feitas pelo prefeito aqui no Rio de Janeiro o Eduardo Paes no sentido de transformação do centro da cidade para algo um pouquinho mais inteligente e até a transformação da cidade do centro da cidade de uma cidade essencialmente comercial para um misto de comercial com habitacional com residencial e se já existem algumas iniciativas nesse sentido aqui no Rio de Janeiro e se o clube tem alguma inserção nessas atividades de uma forma geral pois não já está o som está aberto o som? sim senhor a segunda questão eu passaria para o Duque que ele está acompanhando essa questão da ação do clube junto a prefeitura junto nesse projeto do centro da cidade que eu sei que está acontecendo mas eu não acompanhei mas a primeira parte realmente é o problema maior tá entendendo? quer dizer às vezes a gente fica aí comparando ou querendo comparar com cidades da Europa que não é uma realidade social totalmente diferente quer dizer não dá para a gente fazer esse tipo de relação quer dizer o Brasil tem um problema muito sério de desigualdade social agora qual é a minha esperança e até um certo otimismo é que essa ideia esse questionamento está crescendo não só no Brasil mas a nível internacional quer dizer eu citei lá o professor Álvaro de Oliveira né então cinco seis anos atrás já estava questionando isso né desses projetos terem uma visão mais social mais humana da verdadeira demanda da população então pelo menos essa consciência está crescendo né cidade inteligente não pode existir sem uma preocupação social sem ter como objetivo diminuir né as desigualdades sociais porque levado apenas uma visão empresarial uma visão de mercado né a tendência é que a tecnologia né as high tech invistam onde vai dar mais louco é o que eu citei dos bairros inteligentes quer dizer em contraposição a isso existe um movimento né tipo esse de investir em bairros inteligentes então você cria cada você cria uma maior diferença social em vez de diminuir aumenta essa é a preocupação de de muitas pessoas quer dizer que há uns anos atrás eu não via nessa questão ser levantada e tenho observado através de vários webinars lives né sobre o tema essa preocupação social quer dizer nós né enquanto clube de engenharia né enquanto entidades representativas da sociedade temos que cada vez mais lutar por isso pelo menos criarmos essa consciência e combatermos quando toda vez que vem uma solução que vai priorizar ainda mais uma classe né já já beneficiada a gente questionar dentro do plano diretor né da cidade isso deve ser questionado antes de qualquer né lançamento de de projetos de de infraestrutura de tecnologia isso é uma coisa que me preocupa muito em termos de aumentar as diferenças sociais a gente está assistindo aí pelas redes sociais uma maior concentração de renda né essas essas grandes empresas de tecnologia estão criando bilionários né assim da noite pro dia né enquanto o desemprego aumenta né enquanto não há uma solução de 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 trabalho de renda então isso são questões muito sérias que se a gente não enfatizar a tendência a gente criar um abismo cada vez maior e o exemplo agora recente das escolas foi flagrante né tratamento dado as crianças da classe média das crianças pobres ficou muito evidente isso então eu concordo plenamente com o Patus quer dizer essa é uma preocupação que a gente tem que dar prioridade quanto aí o centro da cidade fica com você muito obrigado mas nós estamos chegando agora ao final da nossa reunião e eu acredito que todos tiveram oportunidade de se manifestar e também tiveram oportunidade de ouvir muita coisa interessante e certamente a conselheira Fátima Sobral Fernandes se aqui estivesse ia ficar muito satisfeita né pelo desempenho aqui do nosso dessa nossa reunião e ficam todos convidados para a próxima reunião que será na primeira quarta-feira do mês de setembro e sempre com um assunto muito pertinente muito ligado às preocupações e às questões que nós temos tendo aqui no nosso dia a dia do mês de setembro e